O vereador Léo Moraes do PTB, que desde a semana passada não vai à Câmara Municipal, é alvo de uma ação de investigação da Procuradoria Regional Eleitoral. Segundo a denúncia, Léo teria utilizado a estrutura física, material e pessoal do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil para financiamento de campanha, o que configura abuso do poder econômico e captação ilícita de recursos. A legislação eleitoral proíbe doação de entidades sindicais. A mesma denúncia foi identificada pela Polícia Federal, que por meio de uma ação cautelar de busca e apreensão, encontrou na sede do sindicato documentos como recibos, inclusive com dinheiro, anotações sobre a campanha e doações, cópias de transferências bancárias. O presidente da comissão já recebeu a denúncia. Documentos que chegaram aqui, tem que ser bem analisado, porque é um caso que ainda está em apuração, são documentos que chegou antes mesmo da gente ter conhecimento ao público. Tendo em vista que o processo envolve o vereador Moraes, nós estamos convidando um outro vereador para que possa fazer parte, para que seja analisada essa documentação aqui nessa casa. Uau, alguém está colocando um statement. Tendo em vista que o Flávio deve ser meio analisado, Obrigado.